Volta a favor, 43. Luiz Roberto Hatoasunto, né, e a debate final global, o ZTNN Rio Hundo Arruanulo, e a Parlamento Nacional Semana, né. Deputado Kuntuny Hateteng, mas que bancada selucrona a declaração húsi bancada CNRT, mais que CNRT rasek lakou hirona bancada selucne opinião. Bancada opinião, itaútu acompanha na kataq, poumos acompanha na kataq, hakara katea nefosai, hafosai lefouandit, mais bela kou hirona e mersiduk nelefouan. Irine Hateteng, moos kataknian, ida nemak desvaloriza demokrasia et Timor-Leste. Obrigado. Vice-chef bancada CNRT, Patrosine Fernandes, clarifica quando o deputado Sire intende que o artigo nebe CNRT cita, lamere se atuhalo comentário. Tamba Sirenei comentário Sirenei, Sirenei intende rasek se demok demokrasia, Sirenei intende se demokrasia, sirenei intende se demokrasia, 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 ne? Kulia kunabaa, lalauk, sirenei nyan, iha nação timor-leste, ne? Tenki baseia, ba, enquadramento legal, liu liu, Constituição da Repubblica. Nebe, artigo Constituição unyan, sirenei, maka misita toma, gija, amenea declaração política, sirenei, se sirene, compreende demokrasia, sirenei intende diriak artigo, sirenei, anuinkat, sirenei, la, 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 la. Orsamentos daralestadu tinanriun ruaruan nulu, hamutuk bilion, ida pontuhat, nebe pasaona iha parlamento nasional, ho votus a favor, hat nuluresin tolu, kontra ruaruan nuluresin, ida abstenção, ida. Celestina Teles Elugayu, ZMN